E aí Alves rapaziada gentesera e rapaziada tudo bom com vocês e aí pessoal vou trazer mais um vídeo aqui sobre o Genshin Impact Beleza vou falar agora mais uma vez aqui do evento pegue-me se puder O quarto dia do evento que vai começar pra vocês aí às 5 horas da manhã Beleza? E eu tô fazendo aqui já antes adiantado aqui Já pra agilizar pra vocês aí, pra ajudar vocês como é que vocês vão fazer amanhã rapidinho Beleza, rapaziada? Vamos de vídeo, vamos que vamos Bom, rapaziada, vamos aqui apertar o nosso F5 Vamos aqui na aba Pegue-me se puder, detalhes do evento Vamos aqui no quarto local de investigação Vamos aqui em Troca Mútua Apertar aqui Navegação, que é o nome da Quest, é Troca Mútua E vamos lá onde ele tá, beleza? Vou cortar o vídeo aqui pra ser rapidinho Ele vai tá aqui próximo à Vila Quinte E vamos teleportar aqui nesse teleporte de cima e vamos lá Cadê ele? Ali, ó, achei Lá na frente, ó Meu Deus, dançando sozinho lá na rede Tá fritando na chuva Pronto, vamos aqui falar com ele, hein Mimigucha, gucha seliboya Gucha é uma fruta, seli é porque ela está quente, está no fogo e boia é vermelha Então, pelo que eu tô aqui percebendo, eu acho que eu vou dar um flor formejante, né? No caso, perdão Vou dar uma flor formejante pra ele É isso mesmo, rapaziada Pronto, foi, é uma flor formejante, beleza? Agora nós vamos falar com o próximo Really True Porque ele vai também pedir alguma troca mútua, beleza? A gente vai ter que dar algum itemzinho a ele Vamos lá, rapaziada Vou teleportar aqui rapidinho Cortar o vídeo aqui pra não ficar tão longo e vamos que vamos Bom, rapaziada, vamos falar com ele aqui Mimigucha, tomou, tomou, tomou do alaceio Pronto, aqui ele tá falando Vamos ver aqui rapidinho Pera aí, rapaziada, o que ele vai dizer? Lata, boia, sadar Lata, boia, sadar Alguma coisa desse tipo aí Então, vamos lá Lata, boia, sadar Lata, boia, rapaziada Significa da cor azul E sadar significa algo duro Então, eu acho que vai ser uma jade noticulosa, né? Vamos ver aqui A jade noticulosa Pronto, foi ela mesmo aí, rapaziada Unta, moci, dadar, rapaziada Significa que a gente, quando for procurar lá o Relitio Estranho Vamos ter que alterar o nosso relógio A partir do meio-dia até as 3 horas da tarde Para ele aparecer, beleza? Do meio-dia às 3 horas da tarde Vamos teleportar aqui rapidinho E seguinte, rapaziada Aqui vai ter um... Um mecanismo Que vocês podem utilizar o viajante com gel Tá bom? Vocês colocam ele com gel E vocês vão acionar ele aqui Vão acionar a pedra dele aqui O E Dele bem em cima do mecanismo Para vocês poderem serem levantados, né? Serem sados aí pela corrente de ar Que vai se levantar vocês aí E vocês voam Pronto, olha o Donadinho aqui Olha lá Esse é o farrapo dele aqui Bora, Donadão Olha Tomou 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 na jabiraca Tomou Tomou na jabiraca Tomou Mano, esse Relitiozinho estranho é chato Para matar aí Porra Que isso, velho Os caras parecem só Colocou motivo desgovernado Esse Relitiozinho com o escudo aí, mano Ai, ai, ai O bicho vindo Não, mano Ele Aí sim Meu Deus, mano Pronto, rapaziada Mais um dia concluído aqui Desafio concluído Matamos o Relitiozinho aqui Pegamos o reporninho dele Vamos aqui agora E pegam se puder Vingança concluída com sucesso, né? Vamos aqui É o diagrama da tela floral Já de ouro, rapaziada Mais 60 primogênios Mais 60k de mora Beleza? Pronto Isso aí é a recompensa de hoje Boa sorte para vocês aí, pessoal Vai começar aí A partir das 5 horas da manhã Está disponível para vocês Esse desafio aí E é isso aí, rapaziada Vejo vocês no próximo vídeo Deixa o like no vídeo aí Deixa aquele likezinho aí Segue o canal aí Se inscreve no canal também Para ajudar Compartilha ele também, galera E é isso aí Tamo junto aí Fui Até o próximo vídeo, rapaziada Tchau 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 Tchau